Vamos começar aí na página 224 O anexo 4 Eu não vou esperar vocês recortarem não Porque eu já pedi Tia, eu tô recortando o anexo 5 Oi Tia Maria Valentina, é pra você pegar o livro ângulo na página 224 O anexo 4 e 5 e cola Que é esse daqui, olha Imagina o quê? Essa aí, Júlia, é esse aí Vamos começar a aula, gente Agora fecha o microfone, por favor Pra todo mundo na página Não é hora de ficar recortando agora Pode parar um pouco Para um cadinho Olha só Lá na página 225 Vocês vão ter que colar Só que eu posso falar as letras Depois vocês recortam E colam Ok? Ouvi o Daniel Quem está recortando, parando agora E ouvi o Theo Prestando atenção na aula Aí depois vai ficar com dúvida Quadriláteros Nós vamos estudar hoje Trapézios e paralelogramos Que vocês já viram isso no ano passado comigo Você já aprendeu a classificar os polígonos De acordo com o número de lados e de vértices Também estudou os segmentos paralelos e perpendiculares dos polígonos Com ângulo reto Vamos estudar as características dos polígonos chamados quadriláteros Observe alguns deles nas imagens abaixo Então tá aí Na figura A é composta Só de losango Na B de trapézios Na C quadrados E na D paralelogramos Que pode formar esse mosaico aí Agora todo mundo na página 225 Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados Isso vocês já sabem Então nessas atividades nós vamos descobrir Característica desses quadriláteros Bora aí Pegue o anexo 4 Vamos classificar Letra B Em dois grupos a partir dos critérios Ó, o primeiro grupo Lá embaixo tem um espaço pra escrever Dentro de um retângulozinho menor Vocês vão primeiro escrever o que tá escrito na primeira bolinha Daniel 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 Para de recortar O que que a Tia Márcia falou? Para, calma Calma É só colocar a letra e depois vir colando O anexo 4 foi tarefa de casa Então vamos lá No primeiro grupo escreve lá embaixo Quadriláteros com lados paralelos Quadriláteros com lados paralelos Agora vamos pegar as figuras que já recortou Do anexo 4 E vão ver Eles já tem a letra aí Então dá pra saber Quem não recortou Não deu tempo Vai escrever no cantinho aí Quais as figuras que vão colar depois Tá bom? Então vamos aí Ele pede Para colocar quadriláteros com lados paralelos Fala pra mim Ivi As letras Quais são as figuras? Tem do A até o N Tinha pra falar todos? Todos que são quadriláteros com lados paralelos Vamos lá Tá A letra A A Figura A Tinha pra ir falando na ordem? Não, né? Não L Vai anotando Olha só Anote aí primeiro No cantinho Depois vocês colam Vai, Ivi Mais rápido A L G L G F F F I D D D Tá anotando, Daniel? N N I I I J J J E o que mais você falou? Repete aí o que você falou A L G F N D I E J Estão faltando duas figuras? Duas? M Não Não tem lados paralelos aí, não Então, K Não chuta, não Olha bem as figuras K, não Observe a figura Pra ver se tem lados paralelos Pra ter lados paralelos Não precisa ter do mesmo tamanho H Não Quem sabe as duas figuras que estão faltando? Tinha mais só o dedo Daniel A letra C Daniel Um minuto Daniel Daniel Não é pra abrir o microfone e falar, não Tia, mas só estavam sobrando essas três figuras que eu falei Tia, não tava sobrando mais nenhum Letra C e letra B Tá faltando a C e a B Cadê as suas figuras? Tia, não tem letra C e letra B pra mim? Tem sim Você que não tem Você deve ter perdido Tia, você tá no anexo 4, não tá, Tia? Tia, mas sobrou ainda Uma, duas, três Calma, Cadinha Ô, Júlia Júlia Sobrou porque vai ter outro quadro Preste atenção O quadro primeiro é o primeiro grupo Dos quadrilatos colados paralelos Vou repetir as letras Em ordem A, B, C, D F, G, I, J, L e N Agora pode ir colando O Tia, e o N? O E tem lados paralelos? O E tem lados paralelos? Não, Tia Daniel falou o N Ah, o N? Ah, o N também Eu que esqueci de falar O N Repetindo A, B, C, D F, G, I, J, L e N A, B, C, D Tia, o segundo grupo Qual que é o nome? O segundo grupo Qual é o nome? É da segunda bolinha Na letra B Quadrilateros com lados não paralelos Quem já acabou Pode ir para o segundo grupo Na página 226 E escrever lá Quadrilateros com lados não paralelos Tia, então já acabei essas duas Ok Tia, o segundo grupo Tia, é para usar com as que restaram Do anexo 4 Se as que restaram Não tem lados paralelos Sim Então, quais são as letras, Sara? O segundo grupo Eu para falar? As letras são K, H, M e E Isso E, H, K e M São os polígonos Que não possuem Lados paralelos K, H, I E, H, K e M Tia, o N foi do grupo 1 M M, M de Máxia Podemos fazer a letra D Dá o ok Quem já colou tudo Bora, Cecília Com mais rapidez Quem já terminou a colagem Pode responder a letra D e E O que? O que? É, Cecília E aí? Tchau, não entendi muito bem a D Eu também não Qual a diferença entre o grupo e o outro? O primeiro grupo tem o que? Quadriláteros com lados paralelos? Isso E o segundo grupo? É só escrever isso Primeiro grupo Então, na letra D Está perguntando as características A característica comum Aos quadriláteros de cada grupo O primeiro grupo possui Lados paralelos E o segundo grupo Não possui Lados paralelos Escreveu, Maria Valentina? E letra A Bom Antes disso Eles estão falando O conteúdo fala sobre trapézios E paralelogramos Quem sabe a diferença entre os dois? Alguém sabe me dizer? O que que tem num trapézio? O que que tem num paralelogramo? Qual a diferença entre eles? Olha só Quando fala em paralelogramo Eles possuem Dois pares de lados paralelos Dois pares Dois lados não Dois pares de lados paralelos E o trapézio Possui um par de lados paralelos A diferença entre eles é isso Trapézio Um par de lados paralelos E paralelogramos Dois pares de lados paralelos Então vamos lá Então eu posso dizer que o primeiro grupo São trapézios? Eu posso dizer que o primeiro grupo Eles podem ser trapézios? Sim ou não? Mais ou menos Como que é mais ou menos? Não Ou é ou não é? Porque tia Tem alguns que são trapézios E outros que são quadrados E outros que são retângulos Mas vocês sabiam que O trapézio Não tem que ser apenas Um par Se ele tiver dois Um par não está dentro de dois pares? Se um par está dentro de dois pares Então Todos os paralelogramos Repetindo Então Todos os paralelogramos São trapézios Mas nem todos Mas os trapézios Não podem ser Paralelogramos Por quê? Porque o trapézio Ele pode ter um par Tá? Então repetindo Trapézio Ele pode ter um Ou dois pares De lados paralelos E o paralelogramos Tem que ter dois pares Então escreve aí A conclusão na letra E Primeiro grupo Vírgula Pois todos Trapézios Primeiro grupo Vírgula Pois todos Trapézios Trapézios Possuem Um ou mais Tá escrevendo, Júlia Na letra E Primeiro grupo Vírgula Pois todos Trapézios Possuem Um ou mais Pares de retas Paralelas Pares De retas Paralelas Pois todos Capézios Possuem Um ou mais Pares de retas Paralelas Olha o que o menino Falou Sabe o que eu descobri? Todo quadrilátero É polígono Mas nem todo Polígono É quadrilátero Correto Por quê? Um hexágono É um polígono Mas não é quadrilátero Que para ser quadrilátero Eles têm que possuir Tem que possuir Quatro lados Aí a menina falou Que legal É mesmo Eu também percebi Um quadrado É polígono É quadrilátero Mas o triângulo Que também é polígono Não é quadrilátero Foi o que concluiu o menino, né? Agora nós vamos Na página 227 Classificar Os trapézios Agora eu vou precisar Do anexo 5 Agora eu vou dar tempo Para recortar o 5 Por que eu não dei tempo Para o 4? Eu já recortei Porque o 4 Eu pedi Na aula Na semana passada Agora o anexo 5 Eu esqueci de falar Enquanto isso Vocês estão recortando Eu preciso no Bahia Não é quadrilátero Não é quadrilátero Obrigado. 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 Tchau, coleguinha. Tchau, Valentim. Tchau. Voltei. Bom, vamos começar. Recomeçar, né? Vamos lá. Classificar trapézio. Peraí, Tinha. Enquanto isso, eu vou lendo. Vamos ver as características, né? Ele pediu para pegar os trapézios que vocês têm aí do anexo 5, né? E seguir as orientações e formar dois grupos. Os grupos serão números de pares, de lados paralelos. O primeiro grupo. Aquele que tem... Porque esses trapézios aí, eu disse que ele pode ter um ou dois... Eu acho que o anexo é errado. Um ou dois. Não posso fazer nada, Daniel. Falta de atenção sua. Novamente, vai escrever as letras e colocar aí, depois, recorta. Um ou dois... O quê? Pares de lados paralelos. Pode escrever lá embaixo do primeiro grupo. Trapézio. Vamos lá, escrevendo. Cadê Maria Luísa, que eu não vejo? Por que essas telas todas estão fechadas? Eu vou pegar a folhinha de presença e vou botar falta. Como eu não estou vendo os alunos... Tinha, minha câmera está aberta? Eu falei Valentina, Maria Luísa e... Quem mais que está aqui? Valentina está aberta. Ah, Luiz Felipe. Cadê Maria Valentina, que eu não ouço? Eu não vou botar aqui. Ela não fala. O que é para escrever? Não vejo a imagem dela. Ela não responde. Não está presente na aula. Tinha, o que é para escrever mesmo? Você está ligado aqui. Não, mas eu estava falando. Cadê Maria Luísa? Não está presente na aula, né? Tinha, Maria Luísa, que eu estava me mandando mensagem. Maria Luísa, que eu estava me mandando mensagem para a gente, porque eu estou no juiz. É o quê? Maria Luísa acabou de me mandar mensagem, pedindo para você fazer que ela está no juiz. E ela entrou na sala, porque o nome dela é aqui. Mas ela está na sala aí. Está aberta. É. Ela deve ter esquecido. Dá para entender. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro grupo. Escreve lá embaixo. Trapézios com dois pares de lados paralelos. Tia, pode repetir, por favor? Trapézios com dois pares de lados paralelos. Agora, quem vai falar esses trapézios do primeiro grupo é Telo. Vamos lá, Telo. Fala as letras. Trapézios com dois pares de lados paralelos, né, Tia? Isso. A B A B? Não, B não. A, C D C F F I L e N Muito bem. Estou repetindo. A A C Primeiro escreve aí, depois vocês colam. A C D I F L N Agora pode colar. Tia, pode repetir? Tia, pode repetir? Posso? A C D I F L N N N Tia, deixa eu lá pegar a cola rapidinho. Ok. Tia, é assim, Tia, é assim. Tia, é assim. A, C, D, I, F, L, N, E. Agora vamos para o segundo grupo. Vamos escrever aí. Trapézios com um par de lados paralelos. Trapézios com um par de lados paralelos. Bora, Sara? Eu já fiz, eu tô fazendo o outro, o segundo grupo. Então, Sara, fala quais são as letras. As letras é B, G e J. Isso, B, G e J. Trapézios com um par de lados paralelos. Trapézios com um par de lados paralelos. Tia, você pode botar no chat. Segundo grupo, B, G e J. Anota aí. Você tem que anotar. Olha só. Eu já tô colando, só coloquei o nome do grupo. Júlia, vai parar de colar. Júlia, presta atenção. E anota aí primeiro. Vamos lá. Segundo grupo. Trapézios com um par de lados paralelos. Olha o que diz aí na faixa azul. O trapézio com dois pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Então, todos os trapézios que têm dois pares de lados paralelos, eles são paralelogramos. Agora, o trapézio que tem um par de lados paralelos, é chamado de trapézio não paralelogramos. Ou simplesmente trapézio. Então, ele pode ser só trapézio, porque tem um par. E quando tem dois pares, pode ser trapézio e paralelogramos, ao mesmo tempo. Aqui, vamos para a atividade três. Vai? Ai, deixa eu dar um beijinho aqui de um foco. Tchau, beijo de papá. Ah, se gostou. Vai com Deus. Aí, Keita, você vai voltar? Aí você já vai voltar com ele, né? Tá bom. Qualquer coisa, fala comigo. Vamos lá, atividade três. Podemos? Quem já terminou, dá um ok. Bom, ele pede para representar alguns polígonos no geoplano, mas infelizmente não tem como, né? O geoplano está na sala, nós não estamos na nossa sala. Vamos lá, letra A. Um triângulo com um ângulo reto. Pegando a régua para fazer esses polígonos melhores, tem que usar régua. Obrigado. Obrigado. Tia, como você faz um triângulo com ângulo reto? Ó, quando que um ângulo é reto? Quando eu encontro de uma reta na horizontal com a vertical. Aí forma o ângulo reto no canto. E depois é só ligar, ó. Né? Conversa com o outro. Quem já fez, me mostra aí. Isso. Sara, ok. Mais perto, Luiz. Luiz, esse ângulo não tá reto não, Luiz. Quem mais? Isso. Daniel. Daniel. Errado. Tá errado aí. Cadê o ângulo reto? Valentina? Valentina? Cecília, deixa aí. Deixa aí. Olha aí o de Cecília, Valentina. Ó, o encontro de uma horizontal com a vertical. Cecília, tá certo? Theo, aproxima mais. Tá certo? Isso. Vamos pra segunda figura. Embora tem gente que me mostrou a primeira, não. Isso, Luiz. Valentina. Ivi. Tá certo? Caio, tá certo? Vamos pra segunda figura. Letra B. Um quadrilátero não trapézio. Eu já fiz a B, por isso que eu tava demorando a mostrar. Ó, o não trapézio. Ó, o não trapézio não pode ter lados paralelos. Ô, não pode ter. O de Caio tem lados paralelos. Tia, esse daqui, tá certo? Peraí, 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 cadê o triângulo que eu não tô vendo? Júlia? Júlia? Júlia, a letra A. Cadê o triângulo? Desde quando que o triângulo só tem dois lados, Júlia? Fecha esse triângulo. Fecha esse polígono pra formar um triângulo. Ó, o Daniel, tem dois, aí não tá errado. Tem dois pais. Não pode ter lados paralelos. Pode apagar. Isso. Ó, Sara, deixa o seu aí. Olha o de Sara. Tia, tá certo? Observa que nenhum lado ficou paralelo a outro. Deixa aí um cadinho, na tela. Pra todo mundo observar. Ô, quem que tá aqui no canto? Maria Valentina? Tá errado. Isso aí é paralelos. Tem paralelos. Olha o de Sara, letra B. Maria Valentina está errada. Abaixa o livro. Olha o de Sara, na letra B. Ó, não tem lado nenhum, paralelos. Isso, Júlia. Agora tá certo. Me mostra a outra. Isso. Certíssimo. Ok, Júlia. Tá certo. Tem cinco lados aí, ô, Valentina. É quadrilado. Tem que ter quatro lados. Tá certo o Ivi. Tá certo o... Quem já posso tirar? Luiz Felipe. Theo, tá certo. Quem mais? Pode abaixar, Sara. Vai ficar com o braço doído. Tá certo, Daniel. Agora vamos pra letra C. Vamos lá. Um trapézio, não paralelogramo. Ele tem que ser trapézio. Tá certo ele. Cecília, tá certo. O letra C tem que ser trapézio, mas não pode ser paralelogramo. Então tem que ter apenas um par de lados paralelos. Um par. Porque ele tem que ser trapézio. E se colocar dois pares, ele vai ser paralelogramo. Então, apenas um par. Tia, igual naquele noquinha feito, tia. Errado? Mas tem que ter apenas um par. Não pode ser dois. Você fez com dois, eu acho. Isso, Ivi. Uma salinha. Isso aí. Mas tem outros jeitos. Outros polígonos. Tia, deixa eu ver se tá certo. Vai, mostra. Isso, Sara. Sara, tá que tá. Alguém pode me mostrar. Luiz Felipe. Ok, Luiz Felipe. Tia, alguém pode me mostrar. Eu não tô conseguindo falar. Tá, olha só. Só tem dois tipos. Ok, Daniel. Certíssimo. Só tem dois tipos. O que Sara mostrou, a sainha. Isso, Maria Valentina. E o trapézio que Ivi e Sara mostrou. São os dois únicos diferentes. Mostra aí. Sara e Ivi. A letra C de novo. Olha bem. Se tiver um dos dois, tá certo. Só pra mostrar. Se tiver, pode ser de cabeça pra baixo também. Certo? Ok. Letra D. Agora vamos pra D. Um paralelogramo com os quatro lados iguais. Qual será esse paralelogramo? Que tem quatro lados iguais. Quem sabe o nome dele? Retângulo, tia. Retângulo tem quatro lados iguais? Quadrado. Quadrado. Quadrado, isso. Quem desenhou o quadrado não precisa mostrar, não. Ok? Agora, letra E. Letra E. Um paralelogramo com os quatro ângulos retos. Pode ser quem? Pode ser duas figuras. Retângulo e quadrado? Isso. Pode ser um retângulo ou um quadrado. Muito bem. Sara, tá que tá, hein? Isso. Não precisa mostrar quando é quadrado e retângulo. Agora, letra F. Um trapézio com dois ângulos retos. Só tem um tipo. Um trapézio com dois ângulos retos. Aí tem quatro. Eu quero dois ângulos retos. Qual é o trapézio que tem dois ângulos retos? Esse, tia. Primeiro, Cecília, que esse quadrilátero, essa figura sua, tem cinco lados. E trapézio só tem quatro. Pode apagar. Isso, Ivi. Triângulo, Tel. Trapézio. Triângulo tem três lados. Nós estamos falando de quadriláteros. Isso. Tá certo? Isso. Mostra de novo, Ivi. Isso, Sara. Sara até desenhou nos cantinhos ângulos retos. Perfeito. Show. Tia, tá certo? Peraí. Você fez igual o de Sara? Erra. Minha filha, bota o livro em pé. Abaixa? É o que você tá me mostrando, afinal? Não sei. Tia, eu mando a carta? A letra F. Letra F? Não, Cecília. Cecília, tem que ter dois ângulos retos. Olha o de Valentino agora. Olha só. Só tem essa figura. Mostra aí, Valentino. Letra G agora. Vamos lá. Tia, qual que é? Um quadrilátero. Então. Você não tá prestando atenção quando os colegas mostram, né? Sara, mostra o que eu procurava isso, Sara. Eu pinei. Ela saiu. Um monte de gente montou e você não prestou atenção. Tia, porque tem que pinar pra eu conseguir ver a pessoa. Júlia, olha, prestando atenção. Na figura. Isso, Cecília. Agora, G. Um quadrilátero não é trapézio, mas tem que ter um ângulo reto. Um ângulo reto. Mas não pode ser trapézio. Isso, Ivi. No cantinho, ângulo reto. E não é trapézio. Não tem lados paralelos. Perfeito. Isso aí. Tia, vê se tá certo. Isso. Olha lá. Um ângulo reto, mas não é trapézio, porque não tem lados paralelos. Deixa aí um pouquinho o seu que é maior. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Isso aí. Certinho. Não é, Tia. Não é, Tia. Ô, Caio, cabia a régua. Isso aí tá curvado. Polígono com curva. Eu não tenho régua. Isso, tá certinho. Ok. Quem tá mostrando aí, tá certo. Sim, eu posso baixar. Vamos lá na página 230. Vamos lá. Isso, Cecília. 230. Considere a sequência. Tá certo, Valentina. Tá certo, Daniel. Página 230. Letra A. Contorne... Isso, Caio. Contorne o motivo dessa sequência. Quem sabe me dizer quais as figuras que se repetem? Quais e quantas? Fala, Caio. São quatro. Essa, essa e essa. As quatro primeiras. Os quatro primeiros, não é isso? Sim. Sim. Então, contorne aí as quatro primeiras figuras. Na realidade, tudo aí é trapézio. Só não tá na posição diferente uma da outra. Mas tudo trapézio. Na letra B, tá pedindo pra desenhar mais dois motivos. Mas é a continuação da sequência. Vai desenhar quais são essas duas figuras que vocês vão desenhar. Quem sabe... A primeira e a segunda, tia. Isso, Júlia. Então, desenha aí. A primeira e a segunda figura. Desenha aí embaixo. Tia, aqui é pra circular esse, esse e esse? Tudo junto. É um contorno só. Os quatro primeiros, Valentina. Sim. Agora, letra C. Qual será a forma que ocupará a vigésima posição? Fala, Caio. Essa foto aqui, ó. Qual figura? Fala a quarta. Muito bem. Quarta. A quarta figura. Seria quatro vezes cinco. E a última figura. Muito bem, é isso aí. Seria quatro vezes cinco. Show. Porque você tá indo de quatro em quatro a quatro, cinco vezes. Então, letra C. Vocês vão desenhar a quarta figura. E a letra D. Qual é a trigésima posição? Qual é a trigésima posição? A segunda posição, tia. A segunda figura. Muito bem. A segunda figura. Terceira questão. Observe outra sequência. Letra A. Qual é o motivo dessa sequência? Quem sabe? Fala, Théo. Théo. As três primeiras imagens. As três primeiras? Errado. Fala, Burilo. São as três primeiras imagens. Arresto. Não, Théo. Se não for, então é porque são as quartas. Não, fala, Théo. As quatro primeiras. Não, Sarah. São as primeiras seis seguras. Não, Caio. Eu sei, Théo. Posso falar? As cinco primeiras figuras. Não. As oito primeiras. Observe também, gente. Olha. As oito primeiras. As oito? São todas as seguras. As sete primeiras figuras. Todas. Por que todas? Ó, é um paralelogramo e não paralelogramo. Dois paralelogramos e um não paralelogramo. Três paralelogramos. Não, não. Falei errado. Não, falei errado. Paralelogramo, não. Trapézio. Voltando. Um trapézio e um não trapézio. Dois trapézios e um não trapézio. Três trapézios e um não trapézio. Então, a sequência não é toda. Então, vocês vão desenhar as seis formas seguintes. E aí? Quem sabe me dizer? Vai ser da primeira até a sexta, tia. É a seguinte. Não prestar atenção. Não prestar atenção. Olha só. Quatro trapézios e um não trapézio. Vamos lá de novo. Pra chansão. Um trapézio e um não trapézio. Dois trapézios e um não trapézio. Três trapézios e um não trapézio. Tia, é trapézio e um não trapézio. É um trapézio. Dois. Tia, eu vou... Quatro trapézios e um não trapézio. Mas aí são só cinco que você falou. Não, Sara tá falando certinho. Dois trapézios e um não trapézio. Dois trapézios e... Não, Cecília. Você observou o que Sara falou? Ó, um trapézio e um não trapézio. Dois trapézios e um não trapézio. Três trapézios e um não trapézio. Trapézio e um não trapézio. Repetindo. Um trapézio. Ó, um e um não. Dois e um não. Três e um não. Agora vai ser quatro trapézios. Tia. Tia, é porque a internet caiu aqui? Tia, eu tive que desligar o computador e ligar. Qual página você tá, Tia? Tô na página 230, terceira questão. Então vocês vão desenhar. Ivi vai contornar a figura toda, porque esse é o motivo. É ele todo. E a letra B vai desenhar. Mais quatro trapézios, um não trapézio e mais um trapézio. Pra dar seis, ó. Repetindo. Quatro trapézios, um não trapézio e mais um trapézio. Letra C. Ó, nós vamos encerrar na letra C. E esperem rapidinho, Tia. E a última página, que é o de casa, vocês vão trazer prontinho. Próxima aula. Ele pede pra recortar o anexo, sim. Que doideira desse livro. Já até usamos. Vamos lá. Tia depois que desenhar... Tia depois que desenhar os quatro trapézios, é pra fazer o quê? Desenhar um não trapézio e mais um trapézio. Vamos aí. Se você fosse continuar a sequência, depois do Acresce, das seis formas, qual seria a próxima? Trapézio ou não trapézio? Trapézio. Fala, Daniel. Não trapézio. 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 Não trapézio. Não trapézio. Não trapézio. Fala, Daniel. Um trapézio. Por quê? Por que nessa parte da sequência vem três trapézios? Vem três? Vem cinco. Gente, começou com um trapézio. Foi pra dois, foi pra três. Já desenhou quatro. O próximo seria o quê? Cinco trapézios. Então, trapézio. Por quê? A sétima forma... Não, não tinha que dizer trapézio no início, não. Só tinha que dizer por que a sétima forma é um trapézio. Porque a sétima forma é um trapézio. Agora, coloque na agenda, livro, ângulo, página 231. É só essa. Quase que deu tempo de terminar. Não deu, por quê? Espera recortar, né? Que isso aí enrolou um bocadinho. Então, coloque aí. Livro, ângulo, na página 231. Quem já colocou? Beijinhos, até a próxima. Beijo, tchau. Anote aí, não esqueça. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigado.